podemos usar sim vamos abrir aqui pra vocês saberem como é que ela é e eu também estou bem curioso interessante galerinha muito interessante que ela vem com algumas buchas de redução né pro meu eixo aqui eu não preciso usar essas buchas que é 30 milímetros 30 milímetros aqui então a gente vai estar descartando temporariamente